É um jogo difícil, decisivo, um jogo importantíssimo para a nossa temporada, para a classificação. A gente está muito focado, né? Semana boa, produtiva, semana muito intensa dos atletas. Espero fazer um bom jogo, um jogo competitivo e principalmente buscar o resultado, né? Que é o que nos interessa para essa classificação. Historicamente, a Arena dá muita alegria ao Manaus. A gente espera que seja assim nessa partida. A gente está muito preparado, independente do campo que fosse jogar, a gente tem que estar preparado para jogar. Vamos fazer um bom jogo e sair com essa classificação.